Diz meu bem Pois estou louco de saudades de você Diz meu bem onde você mora Diz meu bem eu quero saber Diz meu bem o seu endereço Pois estou louco de saudades de você Já procurei por toda a cidade Você que é a minha felicidade Me diga o nome da rua que você mora O meu coração implora Já cansou de esperar Viver sozinho Meu amor eu não mereço Me dê o seu endereço E hoje eu vou te procurar Diz meu bem onde você mora Diz meu bem eu quero saber Diz meu bem o seu endereço Pois estou louco de saudades de você Diz meu bem onde você mora Diz meu bem eu quero saber Diz meu bem o seu endereço Pois estou louco de saudades de você Já procurei por toda a cidade Você que é a minha felicidade Me diga o nome da rua que você mora O meu coração implora O meu coração implora Já cansou de esperar Viver sozinho O meu amor eu não mereço Me dê o seu endereço E hoje eu vou te procurar Diz meu bem onde você mora Diz meu bem eu quero saber Diz meu bem o seu endereço Pois estou louco de saudades de você Diz meu bem onde você mora Diz meu bem eu quero saber Diz meu bem o seu endereço Pois estou louco de saudade de você Diz meu bem onde você mora Diz meu bem eu quero saber Diz meu bem o seu endereço Pois estou louco de saudade de você Diz meu bem onde você mora